E aí galera, beleza? Então, eu tô aqui com o meu primeiro vídeo do canal de Minecraft, eu acho que é o primeiro, né? Então, eu vou agora tentar uma técnica que eu aprendi, que eu não sei se dá certo, e que muitos... E é uma coisa que muitos querem, né? E que não é fácil de se encontrar. É... eu vou tentar achar slime mesmo. Então, vamos aqui agora na minha caverna. Então, primeiro eu vou ser cava até a chamada Bedrock. Ah, primeiro o material necessário. Picareta, no caso aqui eu tô usando um mod chamado Extra Craft. Aí tem muitos itens novos e tal. Aí tem picareta de infernal stone. Então, ó... uma picareta, pode ser do que quiser. Um isqueiro. Gravel, dirty, ou se você quiser cobblestone, qualquer coisa pra você subir. Um balde com água. Um balde com água. Muitas TNT. Nesse caso aqui eu não usei too many items, ó. Pode ver que o abril inventado não tem nada aqui. É porque nesse Extra Craft tem um item novo chamado Toluene. Que é fácil de ser encontrado e que serve como uma pólvora. Escada, você pode precisar também. Tocha. E uma bússola, né? Caso você, sei lá, se você for começar a cavar pra cima, você pode precisar. Então, vamos começar a cavar pra baixo. Como eu já disse, eu não testei. Eu não sei se funciona. Eu vi esse tutorial. Parece um buraco lá em baixo. Peraí que tem que ter um pouquinho de cuidado agora aí. Tomei bastante cuidado, como vocês podem ver. E esse método também é bom pra achar cavernas e tudo mais. Como vocês podem ver aqui, ó. O item novo que eu mencionei. Que é o chamado Toluene, Tolotone e alguma coisa assim, ó. É isso aqui, ó. Ele é tipo parecido com o carvão. Deixa eu voltar aqui onde eu tava esse carvão. Aqui. Então, e ele é parecido com o carvão, ó. O Toluene Block. Aí você coloca ele e vira duas Toluene Pounder. Aí você faz lá o esquema igual TNT. Coloca cinco Toluene assim em X e areia em volta. Aí dá a Toluene TNT. E sempre fazendo do jeito que eu tô fazendo aqui, ó. Porque daí, que nem agora, tinha uma caverna. Um buraco. E esse buraco podia ser muito fundo. E aí vocês podiam ter caído e morrido. Ou podia ter lava. Então, ó. Eu aconselho fazer do jeito que eu tô fazendo. De dois em dois quadrados. Embora isso não vai afetar em nada. Assim. Não vai ser ruim. E aí você pode ver que eu tô achando mais uma caverna. E se você quiser parar pra... Olha só. E se você quiser dar uma paradinha pra explorar as cavernas, também dá. Porque depois ela vai ser toda destruída. Eu já vou falar como que é a meta. Deixa eu ver que a gente tá em... Doze. Olha só chegar perto do doze, dezesseis. Que já começa a achar diamante. Impressionante. Eita. Aqui. Hum. Pedra vermelha. Um pouquinho de calvão. Um pouquinho de calvão. Um pouquinho aqui. O calvão tá em falta lá no meu baú. Redstone. Aqui, como vocês podem ver, eu acho que é um item novo. Se não for ouro. Ah, não. É ouro. Aqui tem um item novo que é parecido com ouro. Olha, é ouro também. A gente tá encontrando bastante aqui. Uma boa dica pra encontrar esses itens também, é por abaixo do... Do Y16. E eu... Se não me engano, o Y0 é a bedrock. Então... Eu tô escavando pra chegar na bedrock. Então, continuar aqui no método. Colocar uma tocha, apesar que depois ela vai ser destruída. Tudo bem? E aqui, como pode ver, mais ouro. Não duvido nada se a gente não achar mais um diamante aqui. Mas... É meio difícil. Mas pode ver que a gente já... Achou uma bedrock aqui. Mas... Vou continuar escavando pra cá. Pra... Tentar chegar mais pra baixo. Aqui é a bedrock já. Vou pegar um pouquinho de pedra vermelha. Que apesar que eu tenho bastante lá. E ela... Abre aspas. Não serve pra... Quase nada. Só pra fazer... Com circuitos. Então tá. A gente já tá aqui na bedrock. Então aqui. Então agora você vai fazer o seguinte. Acho que vai faltar TNT aqui. Você vai subir... Tudo isso com TNT. Caso... Você pode usar também o Too Many Items. Ou alguma coisa pra ter tanta TNT assim. Mas... Eu afirmo que eu não usei, ó. Não estou com o Too Many Items. É do fato de estar com o Extra Craft. Que também é. Olha que cagada. Meu Deus do céu. Cagada. Muita cagada. Quantidade de TNT deu certinho, cara. Olha, 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 olha. Certinho. Agora... Como vocês podem ver, isso aqui será todo destruído. Uma dica pra não dar lag também. É você não olhar pra TNT estourando. Então... Eu vou fazer um circuito mais seguro aqui. Porque eu tô com medo de morrer. Vou fazer um negócio aqui mais seguro. Aqui, 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 aqui. Tá. Só que agora eu não tenho stick pra fazer... Uma alavanca. Ah, quer saber? Que se dane. Vamos lá, galera. Dura é que você morre. Ah, mas se eu morrer eu não vou perder os item. Então, um, dois, três e foi. Corre! 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 Como vocês podem ver... Uou! Como vocês podem ver... O estrago é bem... significativo, né. E a gente acabou de achar uma fonte de água também Aí outra coisa, o balde de água Era exatamente pra isso Pra fazer Uma cachoeira Pra você poder descer Esperar a água Pra você poder descer Se não, toda vez que você fosse descer também Você seria Olha, você pode ver ali que eu atingi Um rio A tolu NTNT é muito bruta Ali, olha Aqui é um dos itens novos também Eu perdi muita vida Então, ó, chegando na bedrock Olha aqui um dos itens novos também, ó Isso aqui que é Piritgem Isso aqui também, ó Esmeralda Então, é aqui na bedrock Que geralmente Nascem Os slimes Aí, no caso Eles demoram um pouco pra nascer Como eu disse Eu não comprovei ainda Esse teste Eu vi um vídeo Mas o vídeo não mostrava Se apareceu Então, eu estou fazendo aqui agora Eu não sei se vai dar certo Se vocês quiserem tentar É uma coisa que vale a pena, não é? Por que que saiu fumaça? Já que tinha um monstro Suspeito Muito suspeito Então, aqui ó Esse aqui é um dos itens novos, né? Elementium Stone E rubi Isso aqui, ó Rubi E aqui, ó É um item chamado Elementium Olha Opa Ele, assim É um item muito bom Ele é melhor do que o diamante No X-The Craft Por que Os itens feitos por ele Olha, pra falar a verdade Eu nunca gastei meu elemento Eu tenho bastante elemento lá Mas eu nunca gastei Então Eu vou fazer uma picada